Eu estou gravando esse vídeo pra dar uma desestressada, afinal de contas o mundo real é bem complexo e muito chato. A gente tem conta pra pagar, a gente tem trabalho pra fazer, nós temos que lidar com pessoas que não sabem o que é pertencimento coletivo e agem tudo a partir da própria régua. Então esse vídeo é pra dar uma acalmada, mas o tema não é tão bacana assim. Aquela galera que critica o direito da mulher se defender e achar você é um mala porque você dá em cima dela, ou você fica incomodando dentro do ambiente de trabalho, ou até mesmo naquele jantar que você fica lá mexendo no celular, fingindo que está falando com o chefe enquanto você está tentando demonstrar um pouco de empatia e respeito, e não conseguindo, porque a última coisa que uma mulher quer é ver você conversando por texto pelo smartphone com uma outra pessoa, ou quem sabe com uma outra mulher. Então, cheiro de enrolação, eu quero falar do Sr. Nick D'Ambrosio. Ele tem 31 anos no momento em que esse vídeo foi produzido e ele mora em Chicago, nos Estados Unidos. Esse cidadão, ele está processando o Facebook e 27 mulheres que participam de um grupo. O grupo se chama, se eu não me engano, Você Saiu Com Esse Cara? E o grupo do Facebook, ele é fechado, só tem mulheres, e ele existe para basicamente fazer com que aquelas pessoas que participam daquele grupo compartilhem as experiências com alguns caras que elas saíram e que não foram tão legais assim. Sabe aquela galera da masculinidade tóxica ou masculinidade frágil que não suporta ver mulher como a heroína mais poderosa da Marvel, que não suporta as diversidades, que não suporta minorias, esses caras aí. Mas galera, aqui em Florianópolis é normalmente aquele cara barbudo que usa camisa de lenhador. É um tipo de um estereótipo. Tudo bem, eu estou estereotipando? Talvez. Não é todo cara que usa camisa xadrez achando que é o Kurt Cobain, e é uma galera que nem sabe que é o Kurt Cobain, e usa barba que é esse tipo de gente, mas tem, tem bastante aqui. Então o Nick D'Ambrosio, ele dá processão do Facebook a essas mulheres porque o grupo existe e elas ficaram comentando sobre o comportamento dele durante os encontros. E sim, várias mulheres reclamaram do comportamento do Nick, de que ele era displicente, que ele era pegajoso, que ele se comportava de uma forma um tanto quanto imadura, e que ficava depois perseguindo essas mulheres quando elas davam o toco nele. Ele não se conformava de que as mulheres não respondiam as mensagens, os telefonemas, e usava de um comportamento um tanto quanto perigoso. Aquela coisa meio agressiva, não é nem o passivo agressivo, é o agressivo mesmo. É aquela ideia do, bom, eu sou o dominante da espécie, eu posso exercer o meu poder e domínio em relação a todas as fêmeas. Se fosse no reino animal, mais especificamente no caso dos leões, ele seria o dominado, porque é a leoa que vai caçar os bichos. Há quem diga que o filme O Rei Leão deveria se chamar a Rainha Leoa, mas aí foi corrigido com A Mulher Rei, protagonizado por Viola Davis. Então, o que o Nick quer? Ele quer 75 mil dólares, pelo menos no momento em que eu estou produzindo esse vídeo, esse é o dinheiro que ele quer, 75 mil dólares de indenização do Facebook, desse grupo onde tinha as mulheres, e de um monte de entidades, que eu vou colocar agora na tela todos os nomes, porque eu não tenho mais cérebro para me lembrar disso. Sério, é uma porrada, é quase uma dezena de entidades que esse cara está processando porque falaram mal dele em um grupo do Facebook. E o grupo era fechado, ele não podia entrar, e ele acusa o Facebook de permitir que promovesse um assassinato de reputação, porque as mulheres estavam falando mal dele, ele não teve chance de se defender, que os fatos não foram devidamente verificados. Ele até confirma que saiu com as 27 mulheres que ele está processando, mas ele alega que ele nunca teve a chance de contar a versão dele dos fatos. E será que precisa mesmo? Será? A gente sempre fica criminalizando a vítima para essas situações. É claro que é inaceitável, é aquela coisa que você sente o retrogosto do vômito quando você fica sabendo. E no mundo de hoje, masculinidade tóxica é um problema. E cabe a cada um de nós, nós, homens, eu inclusive, ficar de olho para ver se eu não estou exercendo esse tipo de masculinidade com as mulheres. Porque eu gosto de mulher. Eu amo mulher. Sempre que eu posso, eu... Bom, deixa eu ficar quieto, porque eu estou descobrindo que minha audiência está aumentando justamente junto ao público feminino. Então eu tenho que melhorar a minha verbalização, tenho que melhorar a forma que eu me expresso, tenho que ser minimamente educado. Mas eu gosto de mulher. Eu não sou que nem essa galera aí que criou essa cultura de Ah, mulher é isso, mulher é aquilo. Você não pode ter mulher bonita porque é um problema. Ninguém gosta de mulher feia. Esse povo não gosta de mulher. Lamento dizer, ele não gosta de mulher. E o problema não é não gostar de mulher. O problema é não reconhecer isso, não assumir, e ficar pagando de meninão esperto que só toma... Eu vou ser processado pela Campari. E isso não é culpa da Campari. Bom, vamos lá. Tem culpa para essas mulheres? Quase que isso é uma cocofonia horrível. Não. Eu acho que essas mulheres... E quem sou eu para falar o que eu estou falando? Eu não tenho lugar de fala nessa história. E eu entendo que as mulheres podem falar mais sobre isso do que eu. Mas o meu recado é para os homens a partir de agora. Se as mulheres não criarem redes de apoio, redes de suporte, elas vão sofrer coisas muito piores do que um imbecil tentando ligar para elas três da manhã. O que é o comportamento inaceitável. Vítimas de violência contra a mulher acabam se sentindo presas dentro daquela situação porque não contam com rede de apoio. Sem falar que a iniciativa do grupo eu acho super válida porque tem mulheres que simplesmente ignoram o fato de que outras mulheres podem sofrer as mesmas coisas que elas sofreram ou que outras sofreram e acabam meio que relativizando ou se omitindo para isso. E esse é o tipo de acontecimento de evento que não pode ser relativizado. Enquanto os homens não souberem se comportar de forma adulta adequada e entender que não é não, as mulheres precisam recorrer para o uso da tecnologia para poder neutralizar os efeitos do que esses homens acabam causando na vida delas e na vida de outras mulheres. Eu não sei como é que ficou o resultado desse processo. Eu espero que o senhor Nick D'Ambrosio, de 31 anos, o melhor d'articaba, perca a ação judicial porque, afinal de contas, nós não podemos esperar no mundo onde existem produtores de televisão de séries infantis que foram processados e pegaram apenas meses de cadeia. A gente não pode viver num mundo onde um cara que não sabe entendeu não, que fica perturbando as mulheres, possa vencer na justiça com esse tipo de comportamento. E essa é uma curiosidade do mundo da tecnologia e acho sim válida a criação desses grupos com essa finalidade. Não os grupos de fake news ou os grupos de notícias falsas, isso realmente eu não tenho mais muita paciência para isso. Mas esses grupos que têm como principal objetivo manter a dignidade e a proteção das mulheres diante da masculinidade tóxica, isso é válido, isso... Um advogado pode me dizer melhor, mas isso é legal e se comprovado que é real o comportamento abusivo, mulheres, denunciem. De novo, é cômodo para mim dizer para as mulheres o que elas devem fazer nesse caso, mas denunciar é muito importante. Mesmo que algumas autoridades entendam que, ah, não é assédio quando é consentido, não é crime quando está numa situação ou no contexto que as pessoas permitem ou que estão em consenso. Não. Até mesmo na hora do vamos ver, não é não. Se você não quer que o seu parceiro faça alguma coisa, diga não e ele vai ter que respeitar a sua individualidade e integridade. Pelo menos, é assim que eu entendi, é assim que eu aprendi no mundo adulto e eu espero... Esperar também é quase pedir por um milagre. Mas eu espero que as pessoas, que os homens conscientes e racionais façam isso porque processar o Facebook porque você teve comportamento tóxico tanto quanto estranho, esquisito, né? É meio errado. Na verdade, é errado. Você nem perdeu a causa. Tem que ir errado em você. E culpar a vítima do seu ato escroto e do seu comportamento imbecil é uma das maiores canalices que pode ter. É claro que vai ter gente que vai dizer Ah, mas também tem mulher que é isso ou aquilo. Tem. Tem mulher que realmente tem um comportamento meio problemático. Mas não é não. A gente está falando de um ser humano que fisicamente é mais frágil do que nós homens e que merece a sua integridade física, moral, psicológica preservada. Porque integridade intelectual com certeza já está afetada. Porque eu conheço algumas mulheres que se sentiram meio burras depois que saíram com alguns homens com personalidade tóxica e comportamento mais tóxico ainda. É isso. Pouca edição nesse vídeo. Eu me diverti. Espero que vocês também tenham se divertido. Essa é mais uma curiosidade do mundo da tecnologia que você encontra no eduardomoreira.com.br Eu sou o eduardomoreira e você pode me seguir no arroba o eduardomoreira em todas as redes sociais que eu estou em todas elas falando abobrinha e falando sobre política falando sobre esportes ou qualquer coisa que venha na minha cabeça. É isso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí